Não fique classe C e superfície, sem a superfície, não, exerce o núcleo, 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 esqueça, núcleo. Os seguintes cientistas acham que o núcleo do Sol, o dos hidrogênios é um elemento muito bom, tem que ir para o Sol e se transforma em hélio, 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 hélio. Então, cientistas acreditam que o Sol pode ficar gigante conforme o tempo. Então, se o Sol ficasse sem núcleo, ele seria uma bola gigante sem vida. O Sol, Mergulho, Vênus, Terra e quase metade de Marte. Os restantes, eles são Júpiter, Saturno, Milano e Netuno. E já nesse tamanho, o Sol vai explodir e depois, hoje, virar um buraco negro e sugarar tudo. Mas isso não é. Alguns cientistas acreditam que o Sol viraria uma néboa e daí teríamos uma nova estrela. mas alguns negócios explicam que isso não vai acontecer. Se isso acontecer, ele vai ficar muito tempo e vai pegar todos os elementos e todos os hidrogênios que sobraram na superfície. Mas o Sol é mais o seguinte, vou pausar. Mas pode me dizer isso no comentário, por favor? Por que isso acontece? Porque o hidrogênio é formado no núcleo e quando chega na superfície do Sol, vira L. Por que isso acontece? Me conta nos comentários. Eu quero saber se a resposta estiver óbvia. A resposta que estiver mais óbvia e mais certa, eu vou responder no próximo vídeo. Espero que você goste desse vídeo, deixa o like e se inscreva no nosso canal e fui! Tchau! Tchau!